Esse é o melhor desengordurante caseiro e o melhor não gasta quase nada. E para começar, em um recipiente vamos adicionar duas colheres de sopa de shampoo. O shampoo pode ser qualquer um que tiver aí na sua casa. Se tiver aquele bem velhinho que não deu certo com o seu cabelo, melhor ainda. Vamos adicionar quatro tampinhas de amônia. Agora vamos misturar muito bem, até tudo se homogenizar. E quando já estiver assim, vamos adicionar cinco colheres de álcool. Agora é só a gente voltar a misturar tudo isso muito bem. Logo em seguida vamos passar todo o nosso produto para dentro de um borrifador, para facilitar e economizar na hora de ser aplicado. Com todo o produto já no borrifador, vamos fechar e aplicar, podendo ser aplicado em qualquer área da sua casa, principalmente na cozinha e banheiro, que são os lugares que mais suja e engordura. E logo após borrifar todo o produto, nós vamos passar um pano seco ou úmido por cima para tirar todo o respingo de água. E em poucos minutos vai estar limpo, sem sujeira e o melhor, sem gordura. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!